Isso. Vamos lá. Então, muita gente não sabe que eu e o Ken cozinhamos juntos desde que a gente tinha oito anos. Desse tamanho. Legal. E hoje nós vamos experimentar até conseguir encontrar a receita perfeita de cupcake. Barbie, você vai fazer a receita perfeita, tem que usar ovos. Ah, é. Verdade. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês é que cozinhar não é só uma arte, é uma ciência. É, cozinhar é química, não é? Verdade. E o desafio que a Barbie e eu sempre temos é que gostamos de cupcakes meio diferentes. Isso, eu gosto aveludado. E eu gosto mais airado, cheio de buraquinhos, sabe? Muito bem. Então vamos usar métodos científicos para conseguir a receita pra cada tipo. É isso aí. E depois de cozinhar e comer, sei lá, milhões de cupcakes? Muitos cupcakes. Bastante mesmo, né? Muitos. Então descobrimos que a maior parte das receitas é igual e segue mais ou menos a mesma forma. A quantidade de açúcar é igual ou menor à de farinha. Os ovos e líquidos, leite, devem ser iguais à farinha. A gordura, manteiga ou óleo devem ser igual aos ovos. Para as duas receitas, vai precisar desses ingredientes. Muito bem, vai precisar de três xícaras de farinha. Duas xícaras de açúcar. 240 gramas de manteiga. São dois tablés, tá? Mais 3 quartos de xícara de leite. Quatro ovos grandes. Duas colheres de chá de fermento. Uma colher de chá de baunilha. E uma pitada de sal. Que realça o sabor, né? É, acredite se quiser. Aqueça o forno a 180 graus. Mas o jeito que mistura os ingredientes é a variável na equação e faz toda a diferença. A gente vai fazer duas fornadas diferentes. E ver o que acontece. Versão 1. Vai precisar de duas tigelas, uma média e uma grande. Põe os ingredientes secos na tigela média, a farinha, o fermento, o sal e misture tudo. Para mim, a receita vai precisar só de uma tigela. Adicione três xícaras de farinha, as duas colheres de fermento e meia colher de sal. Agora, na tigela grande, vou misturar dois tabletes de manteiga com o açúcar. Use manteiga na temperatura ambiente e corte em pedaços. Usando a parte de trás de uma colher grande, amasse a manteiga e misture com o açúcar aos poucos, até ficar leve e fofo. Agora, na minha tigela, adicionei o açúcar e a manteiga, que tem que estar mole e cortada em cubos. Mistura tudo. Agora, eu adiciono os quatro ovos na tigela grande, um por vez. Use os ovos em temperatura ambiente. Ovos frios não misturam bem. Também vou adicionar quatro ovos, um por vez. Agora, combino as duas tigelas e misturo a tigela de farinha da tigela média na tigela grande. E adiciono aos poucos uma xícara de leite integral e uma colher de baunilha. Eu adiciono a mesma quantidade de leite e de baunilha na minha tigela. Misture bem, por pelo menos um minuto. E enche as assadeiras. Isso, agora asse durante 15 a 18 minutos. Enquanto esperamos... E os bolinhos crescem. E aí! Ok, qual receita você acha que vai dar cupcakes mais aerados? Versão um que eu fiz ou versão dois do Ken? Bom, a versão um com duas tigelas, a que você fez, resulta em cupcakes mais aerados. Isso mesmo, porque nós misturamos o açúcar com a manteiga. E só depois misturamos tudo, o que deixa ar na massa. Ela fica menos densa e mais leve. Logo vamos fazer um vlog de decoração de cupcakes. Mas hoje a gente vai mostrar só o design final. Obrigada por assistir. Então, qual é o seu favorito? A.T. 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 ou bolo. Ah, quem? Come um bolinho, vai. Ai, péssimo. Foi mal, mas come um bolinho, vai. Oi, pessoal. Eu quero que conheçam uma das melhores pessoas do mundo. Niki! Oi, pessoal. Muito prazer. Ela é maravilhosa, legal, talento extraordinário. Ela projeta e faz as melhores coisas. Ela faz roupas, móveis e... e colchas, não é? E ela deu início a um negócio de bistrô. É um bistrô de lambreta. Isso. Transformei minha lambreta num bistrô. Daí ando por aí vendendo comida e bebida. Que legal. Vamos cozinhar. Estamos pensando no que nós vamos fazer hoje. Ah, sobremesa, doces. Um, dois e já. Cupcakes neon. Mousse florida de chocolate. Suspiro de unicórnio. Gosma comestível de glitter. Em honra do que aconteceu na TV. Ah, e aquilo foi divertido. Que honra, hein? Estava meio frio, meio frio, mas foi legal. Cupcake de chocolate. Com minhoca de goma saiu. Sorvete de manteiga de amendoim com picles. Bolo gelado de casquinha. Ah! Ok, vamos logo com isso. Mas se está muito rápido pra você, não se esqueça que pode pausar e assistir de novo. Pra receita, vamos precisar... Uma xícara e três quartos de farinha. Uma xícara e meio de fermento. Três quartos de xícara de açúcar. Três quartos de xícara de leite. Um quarto de xícara de manteiga. Quatro colheres de óleo vegetal. Uma colher de iogurte natural. Um ovo. Meia colher de extrato de baunilha. Seis gotas de corante gel rosa. Escolhemos rosa, mas pode escolher qualquer cor. Quatrocentos gramas de chocolate roxo. Duas xícaras de creme de cobertura de baunilha. Enfeites e docinhos para decoração. Vamos lá! Coloque farinha, açúcar, fermento e sal na tigela. Misture. Depois adicione manteiga e misture de novo. Adicione o ovo, leite, iogurte, óleo e duas gotas de corante rosa. Misture. Coloque a massa em uma assadeira untada e asse por 40 minutos a 180 graus. Pegue o creme e adicione quatro gotas de corante rosa e misture. Numa outra tigela, pegue o bolo assado e despedace tudo na tigela. Misture. Adoro essa parte. Eu também. Adicione o creme com pedaços de bolo e misture. Não esperava por isso, né? Mas agora é com um garfo. Agora, usando as mãos, enrole a mistura em oito bolas do tamanho de uma bola de sorvete. Assim! Põe-a na assadeira e deixe esfriar por uma hora. Leve o chocolate roxo ao micro-ondas e mexa para ficar bem derretido. Mergulhe as bolinhas do bolo no chocolate até cobrir e ponha de volta na geladeira por meia hora. Pegue as casquinhas de sorvete e mergulhe as pontas no chocolate derretido. Pegue as bolas de bolo e coloque em cada casquinha. Pegue o doce e mergulhe a ponta no chocolate, para parecer que algo derreteu na ponta. E agora, decore. Põe um toque especial e voilá! Bolo gelado de casquinha. Essa deve ser sua marca registrada. Ah, olha! Da próxima vez, vamos fazer uma surpresa. Podemos encher as casquinhas de doces, daí vai ter uma surpresa a cada mordida. Incrível! Você deveria ter seu próprio show de variedades. E sobre o que acha que seria o primeiro programa? Eu estou ansiosa para saber o que você vai inventar. Até! Oi, pessoal! Oi, todo mundo! Então, sempre pedem isso. Questionário da irmã! Vocês mandaram perguntas? E nós escolhemos as mais legais. Então, eu vou primeiro? Isso, vai lá. Tudo bem. O que nós temos em comum? Eu acho que temos muito em comum, mas eu acho que nós amamos música. Isso é muito genérico. Seja específica. Ok. Nós amamos musicais, ainda mais os clássicos, com canções e nada a ser coronizado. Isso! Como eu me descreveria em três palavras? Ah, fácil. Corajosa, engraçada e engenhosa. Quase. É. Exuberante, engraçada e engenhosa. Exuberante? O que foi? Não acha que eu sou exuberante? Bom... Estou brincando. Todo mundo sabe que eu sou desencanada. Verdade. Estência é mais exuberante, mas eu gosto de você sossegada. E você é mesmo corajosa e engenhosa, sabia? Pessoal, ela criou uma empresa de babás com as amigas dela. É. Se precisar de babá, é só chamar. É só chamar. Eu tenho um apelido pra você? Não. Sim, eu te chamo de Skip. Ah, é verdade. E eu tenho um pra você? Sim, Barbie. Isso. Porque o nome dela é Bárbara. Verdade. É verdade. Ok. Sobre o que falamos por último? Do seu nome? Não, cara. Antes do vlog. Ah, do meu projeto de robótica. Sim, mas essa pergunta é muito fácil. Vou fazer outra. Qual é a coisa mais estranha que eu como? Ah, mel no sanduíche de presunto. Isso. Eu amo mel. Qual é o prato que eu peço pra mamãe ou pro papai fazer quando eu estou triste? Chili relé. Isso é coisa sua. Ah, é verdade. Última pergunta. Última pergunta. Qual sua memória favorita nossa? Ah, fácil. A fada do telhado. Muito melhor do que a fada do dente. É muito melhor. Ade. Sabe, eu amo você. Eu também amo você. Oi, pessoal. Então, eu acho que esse deve ser o vlog mais pedido de todos os tempos. O tour da casa. E o momento é perfeito, porque temos uma casa nova. Não é nova em folha, mas eu moro aqui desde que eu tinha oito anos. E nós reformamos a casa inteira. E o mais legal é que o meu pai filma documentários e a minha mãe é uma engenheira. E ambos são inventores. E eles nos convidaram pra ajudar a fazer a casa dos sonhos. E é... É um sonho. Eu estou ansiosa pra mostrar pra vocês. Ok, pronto? Vamos lá. A Stacy e a Chelsea queriam um escorregador. Então, a mamãe e o papai inventaram isso. Não é legal? A escada se transforma em escorregador com piscina de bolinhas no fim. A piscina de bolinhas é o segredo. Ninguém quer cair no chão duro. Ok. Esta é a nossa cozinha. Temos uma casa inteligente. O que significa que você pode falar com a casa e ela responde. Oi, casa. Como está o tempo hoje? 72 graus. Ensolarado. Bom, a Chelsea gosta de brincar com a configuração de idiomas. Ah, temos isso. Que é uma impressora 3D de comida. Eu vou fazer alguma coisa com amoras e morangos. Chelsea, adorei ouvir a casa falando. Ok, o resto da cozinha. Esta é a nossa mesa de jantar, onde fazemos as refeições. Os cachorros têm a mesinha deles. Ai, não é fofo? E este é o bar de sucos. Sabe, a nossa família adora fazer sucos. Mas o meu pai deu uma exagerada aqui. Ah, tá pronto. Ok. Isso, tá bom. Tem uns probleminhas que ainda precisamos acertar. Ah, o que mais temos aqui? Ah, é aqui. Esta é... A nossa sala de estar. Na parte da frente da casa. Ah, e esta é a parede de lousa que a Skipper queria para expressar o humor dela. E esta é a mesa de artesanato da família. E estes são os materiais. Vamos ver o que mais, o que mais, o que mais. Ah, a porta da frente. É lá que fica a escada e o escorregador. Quer saber? Eu vou mostrar o resto da casa em fotos. Porque eu não posso filmar o quarto da minha irmã sem permissão. Código de irmã, certo? Precisamos de música. Ah, casa! Coloca a música. Ai. Ei, casa, por favor, sem música. Ai, parabéns, Chelsea. Eu vou adicionar música depois. Este é o quarto da Chelsea. Não é o quarto mais lindo do mundo? A Stacey e a Skipper dividem o quarto. A metade da Stacey tem tabela de basquete e da Skipper tem um estúdio de música. A Skipper adora fazer música e a Stacey gosta de bater bola no ritmo da Skipper. Esta é a piscina e outro escorregador incrível, de telhado a telhado. Nosso quintal é ótimo. Eu ajudei a mamãe a desenhar esse trampolim e um jardim para a Chelsea. Ela adora a horta. Esta é a nossa casa dos sonhos. Adorei o paisagismo na frente. Nós tentamos usar plantas que gostam de água e sejam suculentas. E aqui estamos de volta ao meu quarto. Este é o armário virtual em que vocês votaram. Quer saber? Eu vou fazer um episódio sobre isso. Na próxima vez. Até! Tchau, tchau, tchau.